Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação da comissão sobre o mesmo requerimento de autoria. Requerimento do deputado Bosco, que requer que seja nos termos do artigo 133º do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Associação dos Furavistas do Alto Paranaíba, Arap, pela realização da 44ª Esporachá. Requer que seja dar licença desta manifestação ao presidente da Associação, José Eduardo de Ávila, na rua Doutor Edmar Cunha, 250, Viva Santa Terezinha, em Araxá, do deputado Bosco. Também requerimento, em votação, requerimento do deputado Bosco. Deputados que aprovam, permanece quando se encontram, aprovado. O requerimento de... Pode para os outros assinar também, se eles assinarem eu não posso já tocar? Pode, vai? Requerimento de autoria, minha autoria, deputado Fabiano Taventino, deputado Gleico Franco, requer que você mesmo, nos termos do artigo 5º do regimento interno, seja revisar a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater ações inteligentes, prevenção de explosões, roubos de mão armada, sequestros, arrombamentos e outros crimes em agências de cooperativas de crédito de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. O requerimento seria fazer conjunto? Seria conjunto? Deixa eu ver. Ficou esquisito. É o seguinte, vamos fazer só na... Fazer conjunta? É, porque o tema do cooperativismo está dentro do desenvolvimento econômico hoje, não é? É, então, o requerimento fazer da segurança... É, não, está certo, é porque a gente queria ver se seria conjunto com agropecuária, não é? Só tem que eu estar achando que o tema do cooperativismo está dentro do desenvolvimento econômico, não é isso? Está dentro do desenvolvimento econômico? É, então, isso aqui nós vamos apresentar com o sargento Rodrigues, tornar sem efeito. Então, nós estamos tornando sem efeito para que possa proceder aí ao entendimento e realizar o ajuste deste requerimento. O que mais? Só isso? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, dos convidados e do público presente, e convoco-me para a próxima reunião ordinária, de determinada atividade e gesto do trabalho. Obrigado, amigão. Obrigado, amigão.